Então diz a Bíblia, que H abraçou-se com o filho, e quando abraçou com o filho, Deus lhe abriu os olhos H não era cega, mas Deus abriu os olhos dela, porquê? Porque ela estava só olhando para debaixo da árvore, aonde deixou o menino Ou seja, ela estava só olhando para o filho, para a morte, para a sede, para a fome, para o problema, para a dor, para a angústia Enquanto isso, Deus estava abrindo uma fonte do lado dela, e ela não estava enxergando Foi preciso Deus abrir os olhos dela, olhar para ela e dizer, dá uma olhadinha para o teu lado H, dá uma olhadinha Ela olhou para o lado, tinha uma fonte jogando água para cima Ela diz, mas aonde estava essa água? Aonde estava essa fonte que eu não vi? Tu estava cega, com problema, e eu estava trabalhando do teu lado, e você não estava vendo Levante a sua mão comigo assim Deus te trouxe hoje aqui para te dizer isto Eu estou trabalhando do teu lado, e você não está percebendo Eu estou abrindo uma fonte do teu lado, e você ainda nem percebeu Tem problema querendo te cegar, te desesperar Aleluia, você não está enxergando o que tem que enxergar Mas assim diz o Senhor Abre os teus olhos agora E vê a fonte que eu vou te abrir Quem acredita nisso, pega essa fonte que Deus está te dando Deus te abençoe Que semel nin